Entre 22 e 24 de março, Curitiba recebeu o Smart City, evento que reúne empresas e instituições para debater inovação e cidades inteligentes. A UFPR esteve presente mostrando o papel da Universidade Pública para a criação de soluções sustentáveis. Pedro faz parte do projeto Ecoquitano, dos alunos de engenharia da Universidade, e explica a importância dessa iniciativa. Bom, como projeto de extensão dentro da Federal, a gente identifica que a gente necessita fazer pesquisas sobre inovação, principalmente sobre sustentabilidade, que é a nossa pegada, como equipe participante de uma, majoritariamente de uma competição focada em sustentabilidade. Então a gente faz pesquisa desenvolvida em sustentabilidade urbana, sustentabilidade em competições, a gente sempre busca melhorar as nossas marcas cada vez mais, para fazer também esse link entre a academia e o pessoal, o público em geral da sociedade, fora do âmbito acadêmico. Além do Ecoquitano, muitos projetos da UFPR marcaram presença no Smart City, com carros, robôs e protótipos. Você consegue ver os veículos elétricos até aqui em volta da gente, você consegue ver o pessoal bem animado, vindo aqui conversar, perguntar o que é, por que ele é ferrobrito de carbono, não só os nossos veículos, mas os outros também, qual que é a pegada dos veículos elétricos, como é que funciona, como é que um carro elétrico faz para recarregar, por exemplo, eu consigo colocar na minha tomada direto, não é bem assim, né? Daí a gente consegue começar a explicar, a gente faz todo esse link com o pessoal, é muito bacana. A nossa universidade também participou do lançamento do Parque Tecnológico Industrial, que ocorreu durante o evento. A iniciativa também tem como parceiro a Federação das Indústrias do Estado do Paraná, a FIEP, e a Prefeitura de Curitiba. O projeto contará com estrutura tecnológica para receber pequenas empresas, startups, institutos de pesquisa e órgãos do governo no campus da Indústria do Senai, no bairro SIC, em Curitiba. Fabrício Lopes é responsável pelo parque e conta como a ideia surgiu e vai impactar a sociedade. A gente entende que o desenvolvimento tecnológico das indústrias já existentes é muito importante para a competitividade do Estado e do país. Só que não adianta só a gente desenvolver as indústrias que já existem. Nós temos que desenvolver as indústrias do futuro e é inspirado em outros parques tecnológicos, movimentos mundiais, como o próprio Vale do Silício já foi um parque tecnológico em alguma vez, em algum momento, lá na década de 30, nós queríamos criar um ambiente para desenvolvimento de tecnologias nacionais que fizesse sentido com a estratégia que nós temos para a sociedade. A mobilidade inteligente, a mobilidade sustentável é uma temática muito forte da indústria aqui do Paraná, principalmente por ter uma representatividade tão grande a indústria automobilística, mas também é um movimento forte do Estado do Paraná e da Prefeitura de Curitiba, que tem essa bandeira da mobilidade. Além disso, temos atores importantes que já estão trabalhando nessas temáticas. A Universidade Federal, a Universidade Tecnológica, o IPUC. Então, todos esses atores se juntaram para criar um ambiente fértil e esse ambiente fértil se tangibiliza num parque tecnológico. A importância da presença da UFPR em eventos como o Smart City se exemplifica em parcerias como essa. A nossa vice-reitora, Graciela Bolzon, reforça o papel da Universidade na construção da cidade do futuro. Essa parceria começou a nascer numa conversa que a gente teve em conjunto com a Universidade, a FUNPAR, a Espino, o professor Elton, e eu de tentar trazer o parque tecnológico junto com as empresas na Federação das Indústrias. E nós entramos num projeto FINEP, no qual foi aprovado e a Universidade atua como interviniente. Então, isso é uma relação bem estreita para levar nossos alunos no campo da indústria para aprender e para gerar empregos.